Oi pessoal, quem está falando é o Rogério Almeida, guia de pesca e a canga, vou mostrar um pouco das iscas que a gente está usando, bullet, isca que afunda um pouco, muito boa de serviço para pegar peixe, temos a raptor, que é uma isquinha um pouquinho menor, eficiente, aqui para a canga, pega muito a rei do rio, muito boa, muito, ela afunda um palmo de fundura, ela limpa muito, sai muito bem dos rabos de gato, temos a brava, a isca que funciona em todo ponto, qualquer lugar que a gente vai pescar, é muito boa a brava, e aqui está as iscas que a gente está pegando os azuis grandes, a top gun, a pequena e a grande, está sendo muito eficaz a top gun grande, hoje a gente pode falar, meu filho pegou dois azuis muito grandes, está aqui as iscas pessoal, um pouquinho das iscas que a gente está pescando hoje, beleza? Olá amigos da galera do Tucuna, pesca e solte sempre, pesca e solte já está na veia, estamos aqui em Acanga, mostra lá, estamos aqui em Acanga, hoje, mas a gente vai estar mostrando, a gente vai estar mostrando umas isquinhas que a gente usa no dia a dia em Acanga, Borborema, vamos lá, aqui tem muita trairinha, traira bonita, que a gente usa, Popper Frog, a cor gente, das iscas, vai do pescador, você entendeu? Cada um gosta de uma cor, eu prefiro o pretinho, Popper Frog, outras iscas, boa, aqui ó, X-Rap, 8, Rapala, usamos muito aqui ó, meia água, Yosuri, gente, Yosuri, outra que vem um pouco aí, meia água, entendeu? Sink, Yosuri Sink, 7 centímetros, o tamanzinho, muito boa, Papaiari também ó, pega muito, aí vem as, as que o pessoal usa no dia a dia em qualquer lugar aí ó, Brava, Brava 90, cor 32, Raptor, 70, Rei do Rio, as três cores 32, são as cores que a gente mais usa aqui, pelo menos eu né? E ultimamente, superfície, Top Gun 10, Top Gun 8, beleza? Beleza? Aqui ó, pescador Júlio, da equipe Galera Tocuna, Júlio de Bauru, pesca e solte sempre hein pessoal, valeu! Pessoal, meu nome é Silvio Clemente, pesco com caiaque, vou fazer um vídeo rapidinho aqui, para mostrar as principais iscas que eu uso, eu sou pescador aqui do Tietê, região de Progorema, Ribitinga e também Iacanga, essa aqui pessoal é a Top Gun, o Prato Kunaré, pega muito, é uma isca de superfície, essa aqui é a Brava 77, muito boa, é uma isca de subsuperfície, excelente também, dá muito resultado, aqui na nossa região tem muito rabo de macaco, e ela consegue passar bem no meio do rabo de macaco, dessas algas. Essa aqui é a Brava 90, cor 32, consagrada, essa aqui todo mundo conhece, não pode faltar na sua caixa de pesca. Essa é uma meia-água, é a Raptor, excelente também, dá muito resultado, pega tudo isso aqui, essa isca é excelente. E tem os Spinner, esse aqui é o da Marina Sport, esse tamanho aqui é excelente também, muito bom, pega muito, pega muito ao paiari, piranha e também sai do Kunaré nela também. E esse aqui é o Spinner da Blue Fox, muito bom também, dá muito resultado gente, beleza? Obrigado. GoPro, pare de gravar. Fala galera do Tucuna, meu nome é Dinho, pescador esportivo, pesque soft sempre galera. Vamos lá, aqui é uma das iscas que eu gosto muito de usar aqui, e a Canga Borborema, tá? As Vision, a Vision R2, certo? Para ir buscar os azulão bem no fundo. A Vision, convencional, meia-água, certo? Top também, vai muito bem. E também de fundo, a Fusion Shed, essa isquinha também é show de bola galera, não pode faltar. Não menos importante, a Yosuri, Yosuri ela vem um pouco mais raso do que as de fundo, certo? É uma meia-água, você manda na cara do peixe. Uma isca que nunca pode faltar dentro da caixa, certo? A Brava, Bravinha 90. Essa daqui é show de bola cara, não pode faltar. Quando os Tucunaré tá mais pra beirada, no meio dos arranha-gato, no meio dos rabo de macaco, a Rava, ela é igual a Rei do Rio, certo? Show de bola, pra tirar os Tucunaré das tocas. Agora de superfície. Pra pegar os Grandes e Azulão, eu gosto muito, ó. Top Gun 100, cara. Essa isquinha é show de bola, não pode faltar também. Tanto a 100 quanto a 80. Muito top. E não menos importante, mas eu sempre gosto de ter, ela já levantou muito peixe bom pra mim, as Invisarinha. Essas Invisarinha aqui, tanto no Tucunaré quanto na Traíra, é show de bola. Galera, peço que solte sempre, beleza? É nóis! Boa tarde, galera do Tucuna. Peço que solte sempre. Meu nome é Célio Domingues, cirurgião dentista, mas pescador esportivo. Peço que solte sempre. Eu vou mostrar pra vocês aqui a canga, dia 29 de março de 2020. As iscas que dão mais sucesso aqui a canga e borborema. Primeiramente, a isca Brava, cor 32. É uma isca que não pode faltar na sua caixa. Meia água. A Bullet, transparente, verde. E a X-Rap 08, branca. Pra superfície, eu gosto muito da Top Gun, número 10. E a menorzinha, verde, verde e limão. E também, eu gosto muito da Lore X. Tamanho M, a média. Branca, cabecinha meia verde e limão. E também não pode faltar na sua caixa, um Spinner. O Spinner, ele é bom pra pegar uma Paiari, uma Traíra, uma Piranha. O Tucunaré também, é uma isca Coringa. Eu gosto muito de ter na caixa também. Valeu, peço que solte sempre. Um abraço.